Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal, hoje trocada aqui da minha irmã para almoço aqui, começar aqui com Rutinha, tudo bem Rutinha? Rutinha é minha prima, aqui minha esposa Arlede, minha irmã preta, o almoço tá gostoso, tá saboroso, viu? Jamile, o almoço tá caprichado aí, viu? Uma delícia, a comida da cunhada, já, aí pessoal, a Denisa, o teu prato, a Denisa, o lugar vai chegar lá agora, agora passar ali agora, o pessoal ali que saiu da mesa para almoçar a casa debaixo do pé de árvore, Lenilson, tá aqui, Lenilson pessoal, é o noivo da minha prima Rutinha, tudo bom Lenilson? É isso aí, é isso aí, vira por aqui, mostrar o pessoal ali, já mostrei, Reginaldo, é o rapaz mais famoso, é? Sapinho? Sapinho, nosso amigo Sapinho também, conhecido, é José, conhecido com o Sapinho, né Sapinho? É isso aí, Sapinho, Gerri, meu sobrinho, é Gerri, beleza Gerri, tem o prato Gerri, já terminou, foi? Olha, Reginaldo, tá ocupado aí, né Regri? Júnior, isso aí, jogando duro aí, né, aqui meu cunhado, Negão, vamos lá, ué, que foi Negão, que montou hoje não, foi? Tô fazendo regime hoje, tá regime, é? É isso aí, é isso aí pessoal, eu vou fazer o almoço, família aqui, né, na roça do meu cunhado, Reginaldo, na casa dele aqui na roça, agora eu vou almoçar, agora é eu, agora, agora eu vou fazer meu prato, Já fiz meu prato, meu prato aqui, Com aquele alinho, E o do marido de rute, Eu vou pegar um, Aí ela, é que eu fico num lugarinho, Agora eu tô fazendo, Ela fica ali, Não, Que trabalho pra falar com o Somara, viu? Somara, é o Somara, É o Somara, Que difícil, né? Então, não, É o Somara, 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui as plantas. Lampinha. Fio. Ferro de passar. Aqui também. Com pote. Água de pote é uma delícia. Friinha. Vou mostrar aqui a área. A área aqui. Aqui a rede. A rede aqui. Tem um cabra aqui na rede. Red, meu sobrinho. Descansando um pouquinho, né? Vou entrar aqui e sair do lado. Aqui a casa. Olha, pessoal. A largura. Show de bola, viu? A casa dela é grande. Muito linda a casa dela. Que a cozinha já saiu na cozinha. Que a cozinha já saiu na cozinha. Que a cozinha foi? Foi a coisa da Itana não. Ahn. Quem edita os vídeos? É. É difícil, né? É. Jean também. Mas o que faz mais pra mim é Jean. O chapéu pra não tomar sol. Legal. Aqui o tachão pra poder... Fazer pomonha. O caixão pra fazer pomonha, pessoal. Olha o tachão aqui, ó. Tacho. Olha. Tacho. Falei tacho. Fazer pomonha. Fazer pomonha. É. Botar aqui. Pronto. Tem mais plantas. As plantas de preta bonita, viu? essa área aqui é preta show de bola aqui né preta a área aqui o dor de caldo é bom ele fica o dia todinho um pouco baixo sem mexer tá bem grosso o caldo né é o segredo vou mostrar aqui um pouco das plantas de preta essa aqui é linda essa aqui ó